Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar E do meu passado me livrar De todos tantos erros que eu já cometi Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão Mas sei que consideras minha intenção E que foi pela dor que eu cheguei aqui Eu quero ser Tudo que o Senhor quer que eu seja Estar onde o Senhor quer que eu esteja E que a tua vontade prevaleça em mim Eu quero ver Tua bênção ser completa em minha vida Eu sei que não existe outra saída Entrego-me completamente em teu altar Muda o meu ser Eu sei Eu sei No fundo nem mereço teu perdão Mas sei que consideras minha intenção E que foi pela dor que eu cheguei aqui Eu quero ser Tudo que o Senhor quer que eu seja Estar onde o Senhor quer que eu esteja E que a tua vontade prevaleça em mim Eu quero ver Tua bênção ser completa em minha vida Eu sei Eu sei que não existe outra saída Entrego-me completamente em teu altar Muda o meu ser Eu quero ser Eu quero ser Tudo que o Senhor quer que eu seja Estar onde o Senhor quer que eu esteja Estar onde o Senhor quer que eu esteja E que a tua vontade prevaleça em mim Eu quero ver Tua bênção ser completa em minha vida Eu sei que não existe outra saída Entrego-me completamente em Teu altar Muda o meu ser Muda o meu ser